Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és rei. Gente, quero agradecer a Deus, a vocês, muito obrigada. Gente, vota em mim, me ajuda, porque além de ser um grande sonho, sabe, assim, é Deus honrando mesmo, tudo é pra Ele, é Dele, independente do resultado, foi muito bom adorar aqui com vocês. E eu agradeço a Deus por estar aqui agora. Votem em mim, gente.